Quando eu era criança, minha mãe me falou o seguinte Falava com frequência isso Chegava em casa falando assim Mãe, eu adoro Mãe, eu adoro esse doce Ela falava, não, você não adora esse doce Você gosta muito desse doce Mãe, eu odeio aquele colega Eu falava, não, você não odeia aquele colega Você pode não gostar dele Você pode achar ele um chato Mas você não pode odiá-lo E o tempo foi passando E eu fui Entrando na adolescência e fui achando a minha mãe Sua mãe, você está por fora Você não sabe de nada E a gente tem essa mania, em certa fase da vida A gente acha que os nossos pais não sabem de nada Mais um tempo passou E eu cheguei à conclusão que minha mãe sabia de tudo Ou de quase tudo Porque o tempo muda Mas as definições Das coisas não mudam Então Realmente eu não deveria adorar nada A não ser o Senhor E eu não devia odiar nada A não ser aquilo Que Deus odeia Porque essa foi a perspectiva de vida Que eu escolhi pra mim Fazer da Bíblia O meu código de conduta E fazer das coisas E tentar ter a mesma visão Que Deus tem a respeito das coisas Isso quer dizer que Odiar e adorar São dois extremos E eu devia observar muito bem Pra quem é que eu reservava esses extremos do meu coração? Se eu adoro alguma coisa Se o adorar é o extremo de cima Sabe? É o máximo afeto É a máxima de dedicação É a máxima de amor Que eu posso ter por algo Se bem que amor e adoração Não estão diretamente ligados Mas na nossa concepção estão Eu deveria reservar isso Pra algo que realmente merecesse Todo o meu amor E toda a minha dedicação Por outro lado Se o ódio É a parte de baixo É o que de mais Mais detestável Eu posso reservar Pra algo Ou pra alguém Eu realmente devia guardar O meu ódio Pra algo Que pudesse ser odiado Ou que merecesse ser odiado E esse é o caminho Que eu tenho tentado Seguir E mais É o caminho Que eu tenho tentado Ensinar aos meus filhos Meu filho chegou esses dias Em casa Dizendo que adorava Uma determinada coisa E mais alguns dias depois Ele disse que odiava Outra coisa qualquer E eu falei exatamente Como a minha mãe Quer ver como as coisas O tempo passa Mas a gente volta Sempre volta ao princípio Parece Foi o que aconteceu E eu gostaria De dividir isso Com vocês também Eu falei um tempão Atrás Sobre Banalização do amor É um vídeo Já bastante antigo Vou deixar no card Aqui em cima Aparecendo pra vocês Mas o conteúdo dele Não se alterou Por que será Que a gente tem Nesses tempos modernos Nessas gerações Mais modernas Parece que a gente Está vendo Exatamente o que a escritura Diz que haveria O esfriamento do amor O amor parece que está Esfriando E o amor parece Menos intenso Só que é o contrário As pessoas Não que seja o contrário Da escritura Mas a aparência É que é o contrário Porque As pessoas agora Falam com tanta frequência Eu te amo Escrevem Umas pras outras É só você acompanhar A galera Nas redes sociais A declaração de amor É muito fácil É muito barata É muito simples Rapidinho A pessoa fala Ai, te amo Mal conheci Já te amo Não, cara Você não ama Você não ama não Sabe por que você não ama? Porque você acabou de conhecer E você não ama ninguém Que você acabou de conhecer Raramente você ama Algo que você acabou de conhecer Porque Amor é uma construção E igualmente Você não pode odiar De imediato Alguma coisa E passar a testar Com todas as forças Do seu ser São extremos E você não deve ser Uma pessoa tão extrema Que ama Intensamente Muito rápido E que odeia Intensamente Muito rápido A gente esbarra Na verdadeira definição Do que é amor E do que é ódio E é por isso Que a gente A gente não tem A definição exata E eu podia trazer Um dicionário aqui Para definir para vocês Pelo dicionário Mas até o dicionário Pode estar corrompido Não é? Porque Quem escreve o dicionário Provavelmente Vai ter o mesmo pensamento Da geração Ao quem ele está escrevendo Ao quem ele está escrevendo Então Eu vou trazer Uma definição bíblica Do que é amor E vou trazer Uma definição bíblica Do que é ódio Vou começar pelo ódio Para o meu filho entender Para o meu filho entender O que era Era ódio Eu precisei dizer Para ele o seguinte Falei Filho Você tem vontade De matar Por causa desse sentimento Aí ele Como assim pai Vontade de matar Falei Não Olha Você está dizendo Que odeia esse coleguinha Esse seu colega da escola Você tem vontade De ir lá e matá-lo Aí ele ficou Meio assim Falei Não pai Não Não faria isso Falei Então você não odeia Esse seu colega Ódio É vontade De matar É vontade De exterminar Aquilo tem que acabar Aquilo não pode continuar De maneira alguma E se for necessário Eu mato Por causa disso Isso é ódio Então se você for considerar Isso como ódio Dificilmente você odeia alguém Dificilmente você odeia alguma coisa Porque poucas coisas Valem Poucos ódios Poucas coisas que você detesta São suficientes Para fazer você sujar Suas mãos de sangue Não é? Por favor A gente não mata por qualquer coisa Matar é muito extremo Mas o ódio é extremo E a definição de amor Na definição de Jesus É dar a vida por Isso é amor Amar alguém É ser capaz de dar a vida por essa pessoa Me diz aí Por quem você daria a sua vida? Entregaria a sua vida mesmo Por quem você Pularia na frente da bala? Por quem você pularia na frente do carro? Por quem você Não, só vou matar um de vocês Ou você ou ela E você daria a vida por ela? Não, então me mata Porque eu quero que ela viva Ou então você é a única pessoa Que poderia doar o seu coração Para alguém Você doaria o seu coração Para quem? Se você só pudesse fazer isso uma vez Obviamente você só pode fazer isso uma vez Porque você só tem um coração Então Se você tivesse que doar o seu coração Para uma pessoa Para quem seria? Por essa pessoa Essa pessoa é quem você ama Entende? Dar a vida por Isso é amar E adorar E adorar O conceito bíblico de adorar É servir Mas servir Tomando a forma de Adorar é você Querer ser igual Aquilo que você adora Você percebe que adorar é isso? Adorar não é simplesmente Cantar para Deus Que Ele é maravilhoso E que Ele é santo Mas é você querer tomar A santidade de Deus Para você Deus eu quero ser impregnado Pela sua santidade Eu quero que sua santidade Seja parte da minha vida Por isso eu te adoro Essa é Uma perspectiva de adoração Então Você adora mesmo Aquela atriz? Você quer ser como ela? A ponto de importar para você Tantas qualidades dela Talvez você Goste do cabelo dela Goste da voz dela Da postura dela Você quer importar essas coisas para você? Talvez você queira Mas você quer importar os defeitos Da pessoa também? Você quer importar as perspectivas de vida Que ela tem? Você conhece a pessoa suficiente? A ponto de dizer Que você quer importar Tudo que ela é Para dentro da sua vida? Então você adora realmente alguém? Você daria a vida Por alguém que você diz amar? Se você Não quer dar a sua vida Então Você não ama Você gosta muito Admira muito Mas não ama Mas não ama Pensando dessa forma Não existem Muitas pessoas Que a gente queira adorar Porque não existem Pessoas perfeitas Se você vai importar Os defeitos de alguém Vale a pena? Não é? Se você vai Receber para dentro Da sua personalidade Os defeitos de alguém Vale a pena? Porque isso é adorar É se tornar A imagem dele Se tornar A expressão dele Se você ama alguém Você daria a vida Por essa pessoa Você diz que ama alguém Você daria a vida por ela Mas você quer matar alguém? Então você odeia realmente alguém? Eu gostaria que vocês meditassem nisso Antes de fazer as suas declarações Efusivas de adorar, amar e odiar Poucas coisas Pouquíssimas coisas Valem o nosso ódio Pouquíssimas coisas Valem o nosso amor E uma única coisa Vale a nossa adoração Talvez A gente esteja desaprendendo a amar Porque diz amar demais Talvez a gente esteja desaprendendo a odiar Porque está odiando demais E os significados reais das coisas Se perdem No desgaste No desgaste Usa tanto a expressão Usa tanto a palavra Que não sabe o que ela quer dizer de verdade E é bem provável Que nós estejamos perdendo a noção de adoração Porque a gente diz adorar demais Até mesmo a nossa relação com Deus Muitas das coisas que nós fazemos E chamamos de adoração Não são adoração Porque não nos apropriam Não nos impregnam Com a imagem do filho Que é o único Que merece Que precisa E que deve ser adorado Bom, se você gostou desse vídeo Não esqueça de comentar aqui embaixo Me deixar alguma dúvida Ou alguma pergunta Que você quiser fazer Sobre esse assunto Ou sobre outro qualquer Pode deixar nos comentários Tem os meus endereços aqui Para você conversar comigo também Caso você precise E nós nos vemos no próximo vídeo Um abraço Tchau